O que deveria ser um espaço de lazer para os moradores do bairro Boa Vista tem se tornado um pesadelo. O campo do Vila Nova, tradicional clube da região, encontra-se em estado de depredação. Desde 2018, o presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Ismar Marão, tem unido esforços para que a tão sonhada reforma aconteça. Ainda em 2018, o presidente da Câmara conseguiu uma verba no valor de R$ 300 mil para a reforma, através do então deputado federal Marcos Montes. De 2018 para cá, duas construtoras venceram a licitação. A primeira delas não conseguiu prosseguir com as obras e entregou o espaço à prefeitura. A segunda construtora já deveria ter começado a reforma, mas o local se encontra em total situação de abandono. O presidente Ismar, que acompanha com muito afinco todo esse processo desde 2018, pede, em apoio ao prefeito Paulo Pial, um apelo à construtora. Nós estamos aqui no campo do Vila e eu fiz questão de vir falar para a população, esclarecer a população que vem tanto cobrando essa reforma aqui do campo do Vila, essa amada reforma que todo o bairro espera. E vim explicar para a população que a culpa não é do vereador Ismar Marão, do presidente que sou aqui do clube do Vila Nova, a culpa não é do prefeito, mas, prefeito, nós temos que tomar uma atitude com relação a essa construtora que está instalada aqui no campo do Vila. Como o senhor pode ver, parece que o campo está abandonado. As coisas que são arrancadas da construção estão sendo todas jogadas aqui. E nós temos a obrigação, eu tenho a obrigação de vir mostrar para a população, para a comunidade, que faz a caminhada aqui no campo do Vila. O campo está claro, todo iluminado o entorno, mas as pessoas que passam aqui estão achando que o campo está abandonado, que a obra foi abandonada. E não está. O prefeito cobra todos os dias, o secretário de obra cobra, eu ligo para o construtor diariamente, para ele dar andamento na obra, mas ele não comparece. Então, prefeito, já que as críticas estão sendo diretamente feitas a mim e ao senhor, que não temos culpa disso, vamos tirar essa construtora daqui. Porque pelo menos a obra para e a população vai saber que a culpa não é minha e do senhor, é do irresponsável, do construtor que não consegue tocar a obra.